E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um método para ganhar muito dinheiro e RP? Bora lá então pessoal. Para fazer esse método você vai precisar da ajuda de um amigo e vai jogar o novo modo adversário, o dono do pedaço. É muito legal pessoal. O objetivo é você colocar tudo no máximo nas configurações. Eu vou mostrar já já para vocês. E aguardar o tempo da rodada terminar. Você vai para uma sala apenas por convite para poder chamar esse modo adversário. Aí você vai combinar com seu amigo. Uma rodada você vence, a outra rodada ele vence. Vocês vão jogar um total de 13 rodadas. Vai ganhar, para quem vence na rodada, 40 mil dólares. Para quem perde a rodada, 20 mil dólares. E vai conseguir jogar 13 rodadas. Vai ganhar mais de 450 mil dólares. Muito legal né pessoal? Então eu vou fazer uma rodada aqui. Vou mostrar para vocês as configurações que você precisa colocar. Lembrando, vá para uma sessão apenas por convite. Aí você consegue colocar vence com 7 rodadas. Vou mostrar aí na tela para vocês. Você vai colocar duração da rodada 15 minutos e pontuação alvo 400 pontos. Só isso. Fez isso? Convidou um amigo para jogar com você. Combinou com ele para você ganhar a primeira rodada. Ele ganha a segunda. E assim por diante. Até vocês chegarem no total de 13 rodadas. Assim que começar a partida. Vocês não vão fazer nada. Fica parado. Pode deixar o seu personagem rodando. Você pode colocar um elástico entre os botões analógicos do seu controle. Seu personagem vai ficar ali rodando. Você não vai cair por inatividade. E pode fazer qualquer outra coisa. Você também pode ficar brincando com o seu amigo. Mas cuidado para vocês não entrarem nas zonas de captura. Naquelas regiões A, B, C. Não vá lá. Beleza pessoal? O objetivo é não fazer nada. Não faça nada. Veja, eu estou rodando aqui. Isso acontece se você colocar um elástico entre os botões analógicos. Vai ficar um virado para o outro. E aí você pode fazer qualquer coisa. Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Pessoal, quem não é inscrito no canal e for se inscrever agora. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Ok? Eu não estou fazendo nada. Então eu vou dar um corte no vídeo. E voltar com vocês lá no finalzinho da rodada. Beleza pessoal? Já estamos chegando no final da rodada. Os 15 minutos já estão acabando. E aí vai acontecer a morte súbita. Para você vencer, você mata o seu amigo apenas uma vez. E vai finalizar a rodada. Na próxima, espera mais 15 minutos. E aí o seu amigo te mata na morte súbita. Agora eu vou matar ele. E vocês vão ver que eu vou ganhar 40 mil dólares em 15 minutos pessoal. Muito legal né? E no final da partida, você consegue ganhar mais de 450 mil dólares. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo informativo muito rápido que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.